Vamos para o Vale do Aço? Olha essa imagem que vai aparecer. Põe na tela aí. 51 buchas de maconha, 7 tabletes do mesmo entorpecente, 14 pedras de crack, quantidade de pasta base de cocaína, munições de alguns calibres, balança, dinheiro e outros objetos. Tudo isso, segundo a polícia militar, estava com dois homens no bairro Planalto, em Ipatinga, no Vale do Aço. Os suspeitos têm 24 e 30 anos. A dupla e todo esse material foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.